Eu estava vendo aqui, eu achei bastante interessante o texto, né? É uma boa reflexão. Até por coincidência, eu não sei, né? Acredito também que as coisas são muito interligadas. Nada acontece por acaso. Hoje eu estava percorrendo LinkedIn para pegar, atualizar algumas informações, pegar alguns insights, até para saber como é que está o mercado, de uma forma geral, mercado de trabalho. O que o LinkedIn é mais focado nisso, né? É empreendedorismo e é o mercado de trabalho. É impressionante o nível das conversas, das pessoas, que está em um nível muito baixo, muito baixo. E eu não vejo o que a gente pode fazer para melhorar o nível de compreensão das pessoas, né? Então, aí lendo o seu texto aqui, a gente percebe que está faltando algumas coisas. Por exemplo, você falou do fenômeno da subjetividade que ocorre em torno da arte e que também é perceptível no amor, não é isso? Eu, uma coisa que sempre me chamou a atenção foi que quando eu preciso de um design, um design melhor, seja de uma roupa, seja de algum estilo de relatório financeiro mesmo, eu procuro referência nos italianos. E parece que a música italiana, outras coisas que vêm da Itália, ainda não estão tão afetados com isso que a gente chama de marxismo cultural, né? Que afetou totalmente a consciência das pessoas. Apesar de o Antônio Gramsci ter sido italiano, mas acho que ele talvez tenha corrompido o pensamento, mas não tenha corrompido as emoções. Então, aí, é nesse sentido que eu ia te fazer a primeira pergunta. O amor e a arte não esgotam o desejo de tê-los sempre? Então, não tem o esgotamento pela subjetividade que envolve a arte e que envolve o amor? Ótimo. Então, esse ponto é um ponto interessante do artigo que eu puxei do Etienne Jusson, que foi um escritor, um filósofo, comentarista de arte e de filosofia de São Tomás de Aquilo. E ele fala o seguinte, que uma característica da verdade, conhecimento da verdade, a verdade que a gente diz exata, digamos assim, matemática, né? Então, esses conhecimentos, eles procuram, você procura a resposta e você não frui da verdade várias vezes. Você não tem a necessidade de recorrência. Mas na arte e no amor, por isso eu fiz um paralelo ali, eles têm essa recorrência em comum. Então, isso é uma característica similar, é uma coisa que amor e arte têm em comum. Que é a necessidade de revisitação, de ver novamente. Então, uma música, você quer ouvir não apenas uma vez. Você gostou dela, você ouve várias vezes. Uma obra de arte, uma pintura, você não esgota a vontade que você tem de ficar analisando. Assim como você adora verificar, por exemplo, você vai numa cidade do interior, que você acha bonita a arquitetura, que você acha bonita a paisagem, você gosta de revisitar, justamente porque tem esse caráter subjetivo, digamos assim, que isso daí, já Northard Fire também reconheceu que é a recorrência. Então, a recorrência na vontade de fruir da obra de arte e também recorrência, no caso de Northard Fire, que seria do assunto que é recorrente. Então, as grandes obras clássicas tratam de assuntos recorrentes que são os dramas da vida, da condição humana, enfim. Então, é recorrente isso. Então, você vai ver em Homero, você vê uma mesma situação ou então similar em Dante Alighieri e assim por diante. Então, a questão do amor, nesse sentido, nesse texto, não foi mencionado, mas no banquete é justamente essa justaposição que é feita. Então, Eros, que é o personagem, é o deus do amor, ele é filho, parece que de duas entidades, de duas representações, digamos assim, o pai, parece que o pai de Eros representa ali algo parecido com a técnica, enquanto que a mãe seria a escassez. Então, o que acontece? Existe algo no amor que é de necessitar, de precisar do outro, porque justamente o amor àquela pessoa, alguma coisa, te faz permanecer com ela. Uma coisa que é remetida a esse ponto no banquete do Platão é que o amor, ele não é um deus e também não é um homem, ele está no intermédio. Isso é interessante também, ou seja, é como se o amor fosse, na verdade, um meio de comunicação. Uma ponte entre o homem e as coisas divinas. Isso também é curioso. É uma terceira inteligência, digamos assim, você tem a inteligência divina, celestial, dos anjos, e a inteligência do homem. Aí, por intermédio, para o homem conhecer as coisas, existe o amor. Então, na verdade, não porque o amor é o conhecimento, não. Porque existe a questão do interesse, a vontade. Então, você só faz aquilo que você tem vontade. E Thierry Jusson faz uma separação, né? Então, você não faz um cálculo de matemática várias vezes e procura o prazer. Você não procura recorrência nele. Mas, na obra de arte, ocorre isso. Então, isso daí, seria, digamos assim, o amor é um combustível. Um combustível que, para mim, e como muitos diziam, e é a definição da filosofia, é o amor é o conhecimento. Você precisa de combustível para você alimentar o conhecimento na sua vida. E eu que encaro o conhecimento como tudo, inclusive a arte, eu acredito que, assim, exista algo de subjetivo e algo de objetivo na obra de arte. E, na verdade, é esse sempre o caminho e o convite que eu faço a todos de perceber esses dois elementos. Que na arte não se faz apenas de subjetividade. Ela se faz, sim, por um lado, por conta desse aspecto recorrente, como um amor, mas também, por outro lado, ele tem aquele aspecto objetivo, que é de alimentar a ponte, fazer a ponte do homem ao conhecimento. Então, mas aí, na sua visão, seria possível uma vida que nunca conheceu o amor, assim como alguém que nunca contemplou a arte? Isso eu menciono porque, você vê, você começou com uma crítica, né, sobre a questão do posicionamento das pessoas nas redes sociais, as opiniões, né? Então, é muito por aí. O Mário Ferreira dos Santos disse, no convite à estética dele, ele fala que o normal, o comum do homem equilibrado é procurar a beleza nas coisas. E a beleza, justamente, ele procura porque na beleza tem ordem. Justamente, ele faz uma digressão para explicar, nesse trecho, ele faz uma digressão para explicar a respeito, uma rápida digressão, ele não dá muito, assim, ele não dá muita explicação porque acho que dispensa. Para justificar o oposto. Então, assim, é só você reparar numa pessoa desordenada, né? O que acontece com ela? Ela gosta do prazer da superfície das coisas. E ela se compraz, muitas vezes, do feio e do repugnante. E as pessoas que se aprazem do feio e do repugnante, que, ou seja, são os análogos, por sua vez, aí, da desordem, é porque o espírito já está desordenado. E por isso elas querem ele. Por quê? Existe uma falsa impressão de que ela está alimentando algo que está fazendo bem. Porque ela é o que causa prazer. Apreciar o feio e o repugnante. Mas é momentâneo, é aquela velha separação entre paixão e o amor, de fato. A paixão, o apetecível, né? Aquilo que apenas alimenta o prazer. Entre e diante daquilo que é o amor mesmo. Que, muitas vezes, não precisa disso. Não precisa dessa beleza estética por si só. O próprio Mário Ferreira falou que a desordem é inestética. Ela não tem beleza. A não ser que você tenha uma pintura de uma batalha. Ou seja, o artista venceu, pela beleza, ele venceu algo de deteriorável. Ele venceu os vícios e os problemas e as mazelas humanas. Mas é só pela representação que a gente consegue isso. Isso daí eu falo bastante também no curso, que você deve lembrar, no curso Arte e Reflexão. Eu comentei, eu comentei sobre esse ponto, né? Por isso que a arte, ela deve ser a representação das coisas, né? Ela não é a pura apresentação da destruição, a pura apresentação da escassez, da miséria. Não. Ela representando, ela se salva. E quando você coloca no artigo que o Boécio tentou ali expulsar a lamentação das musas para que o seu pensamento fosse orientado pela Aratio, né? Ou seja, ele queria uma orientação apenas lógica. Seria possível, assim, uma descoberta por puros motivos lógicos? Aí eu me lembrei daquele livro do Machado de Assis, né? Que é o Alienista, onde Machado de Assis faz uma crítica ao cientificismo que estava começando ali no... Acho que foi finalzinho do século XIX, começo do século XX, né? E que o médico, né? Que era o Simão Bacamarte, ele tinha escolhido a esposa dele por critérios científicos. Então, seria possível, então, que o amor fosse descoberto por um processo puramente lógico? É lógico, porque é aí que está, né? Existe uma definição, uma separação importante, né? Que é a razão, por um lado, e eu digo a lógica, mas a lógica no sentido de buscar verdades apodíticas. É diferente. São coisas diferentes. Então, ou seja, por que que Platão condena os artistas, né? Platão, através de Sócrates. Sócrates, ele tem várias passagens na República, que ele fala o seguinte, os artistas, vocês me desculpem, mas se vocês não servirem pra ordenar, se vocês servirem só pra distrair as pessoas através das aparências das coisas que vocês produzem, vocês são dispensáveis. Você me desculpa, mas não é válido pra nós, né? Nós que queremos manter e buscar as coisas que têm um fim útil, um fim bom, belo, né? E belo no sentido de ter utilidade, de ter a bondade, servir para a moral. Então, realmente, a arte não funciona nesse sentido. Eu diria, sim, que Sócrates, se ele pudesse analisar a linha da história da arte, pós Sócrates, né? Dele até nós. É óbvio que ele não vai, ele não iria, digamos assim, não ter procuração, mas ele não iria reprovar todas as obras de arte, ele iria, sim, observar a utilidade em uma e outra, e menos em outra, e principalmente do nosso tempo. Porque o nosso tempo é aquela arte pra chocar, né? É aquela... Então, essa arte, realmente, ela tem uma utilidade de fofoca, né? E tem aquela lei das três peneiras lá, né? A Camila que tá ouvindo a gente, ela sabe de que ela gosta, ela acompanha a filosofia grega. E tem aquela coisa, você vai trazer uma informação pra mim, isso vai ser bom pra você mesmo? Ou realmente você só tá alimentando o grotesco, você só tá alimentando o prazer por essas coisas, né? Então, assim, mas respondendo melhor aí a questão, me concentrando aqui nessa parte que você fala, a respeito de critérios lógicos pra você... Porque uma coisa, quando ele fala de ordem, dá a impressão que você tá buscando, assim como o personagem do Machado de Assis busca, uma esposa ordenada, perfeita no sentido externo, né? E tem aquela passagem que Sócrates diz, e isso é em Xenofontes, né? Já não foi em Platão. Nos Memoráveis ele fala pro artista, né? Bom, mas você é capaz de pintar as aparências, você pinta uma pessoa tão parecida que lembra ela, mas não é ela, de fato, não é? Não, não é. Tá, mas e se você... Você pinta uma pessoa, mas você não carrega nada dela, apenas a casca, né? Mais ou menos assim que ele vai conduzindo. E aí ele chega na conclusão, junto com o pintor, de que se o pintor não pinta, não se representar a alma, de certa forma, algo do aspecto da personalidade, dessa pessoa retratada, ele não tá fazendo nada de útil, realmente não presta aquilo. Então, realmente, é um serviço em vão. Mas o artista falou que sim. Mas é possível sim. Através do olhar eu consigo, através da atmosfera que esse retrato consegue emanar na recomposição, eu trago sim algo da personalidade dele. Então, logo, existe uma obra de arte, vamos pensar assim, né? Sob o bom senso. O bom senso é uma coisa difícil de explicar, assim como o amor é a arte. Acho que basta, assim, basta você estar equilibrado pra você entender os três. É lógico, quem somos nós, né? A gente não tá em perfeição e equilíbrio o tempo todo. Mas a gente precisa buscá-lo. No mínimo, né? E essa questão não é puramente externa. A gente não busca as coisas necessariamente pela sua beleza da casca. Então, não é porque... Nossa, critérios científicos... Aí a gente cai num problema, né? Da técnica. E eu costumo dizer, né? Aqueles artistas que procuram representar o hiperrealismo e demonstrar aquele... O exagero da sua técnica é algo também muito tedioso. Existe um quê de humanidade que precisa estar na representação. A humanidade do artista, daquele que representou. Então, realmente, o hiperrealismo, o excesso da técnica, o excesso da ciência, eles são estéreis. E a gente tem que tomar cuidado. Então, existe um meio termo, uma meia medida aí que precisa estar alinhada. Tanto pra identificar a beleza através da ordem, mas é uma ordem completa, né? É uma ordem que vai conseguir dar conta de não apenas te chamar atenção pelos olhos, mas conseguir te comunicar o coração, a alma, alimentando, inclusive, o interesse a outros conhecimentos. E é isso daí que eu falo sobre uma arte que te interessa conhecer. Existe muita arte que desinteressa a gente. Muitas vezes, depois que você sai de uma Bienal, você sai com muita vontade e sai correndo. Você sente, na verdade, um desinteresse pela vida, porque o artista só demonstrou o desinteresse, o niilismo, o nada. Às vezes, a sala é vazia. Você fica ali, você não é alimentado. Então, é esse tipo de arte, muito provavelmente, só que ele faria uma... severas colocações, né? Ao meu ver. Todo artista precisa ter uma ordem de educar, afinal, arte é cultura. É, e é interessante porque o Vitor Frankl comenta isso daí na... Isso daí é um achado, né? Ele falando sobre arte. Isso daí está no sentido para a vida, né? É um capítulo, que foi uma conferência escrita, né? E ele falou o seguinte, se existe algo do artista que deve ser considerado como uma responsabilidade social, está justamente de apresentar algo de bom para a sociedade, algo de bom por mais que as coisas sejam difíceis. Então, por mais que você tenha problemas, vícios, guerras, né? A humanidade, ela precisa ser abarcada por um sentimento de purificação ao fim da obra. Então, o Vitor Frankl diz que isso daí seria muito mais uma responsabilidade social do que necessariamente você tocar em assuntos sociais, né? Porque aí você cai naquilo que o Ortega Gasset fala que é ver o homem sempre pela sua sombra. E tem muitos artistas, filósofos, que fazem isso, né? Só levantam os vícios, só levantam o que há de pior no homem. E tem muitas obras que ao fim, ao fim do filme, ao fim da peça, ou ao fim de uma exposição, você sai com essa sensação. Você sai com a sensação de que você não venceu nada, você foi vencido. Então, você falando essas coisas, até voltando ao assunto que eu falei no início, da pobreza que eu vejo, dos comentários, por exemplo, nas redes sociais, no LinkedIn, que deveria ser um nível um pouquinho diferenciado, o que eu percebo que os comentários são bem, principalmente na área política, eles são bastante superficiais, porque parece que as pessoas perderam a identidade. Elas não querem mais buscar ter a sua própria opinião, mas elas querem estar dentro da opinião da maioria. E aí, quando eu vejo no teu artigo, onde você fala da questão de que o artista deve ver a alma e enxergar aquilo que não está visível, é justamente isso é o que está faltando para as pessoas. Elas têm que desenvolver essa intuição de ver o que não está visível, porque aquilo que é aparente, isso é fácil você comentar e emitir opiniões. O difícil é você falar sobre aquilo que não está aparente. Então, você fala, o verdadeiro artista representa a alma das coisas, como o artista encontra a alma das coisas? Seria pelo amor, pela emoção, pela intuição ou pela imaginação? Opa, então, pera lá, como que ele encontra? Pela imaginação, você elencou? Pela intuição? Pela intuição, pela emoção ou pela... É, imaginação, você já falou. Imaginação, a intuição e a emoção? Ou pelo amor, não? Ah, ou pelo amor. É. Ah, porque quando, da forma que você colocou no teu, no teu artigo, né, ele enxerga a alma das coisas, mas eu imagino que o enxergar a alma das coisas, ele depende de um sentimento dele. Sim. Para ele fazer essa... Então, é nesse sentido a pergunta. Entendo, entendo. Isso daí, o Norther Frye faz essa pesquisa, né, tem até um livro chamado A Imaginação Educada, que é assim, quando você tem uma imaginação educada através da cultura, das grandes obras, e tudo que há de tão bom que tem criado aí por grandes artistas e de todas as épocas, hein, de todas as épocas, inclusive mais próximos aí de nós, nós temos grandes obras. Você percebe que há uma dificuldade se você se deparar com... Isso daí eu já vi muitas pessoas falando que é difícil você entrar no assunto sobre a arte, porque quando ele vê um... está diante de um retrato, de uma pintura famosa, poucas coisas ele consegue identificar, né, ele consegue entender. porque a aparência você pode julgar como bela, mas você não consegue entender às vezes a pretensão do artista por trás de tudo aquilo, os símbolos, né, aquilo que ele quis representar em segundo plano, digamos assim, né, aquilo que ele quis representar que não está ali, como você mesmo diz, diante dos olhos, fácil, mas está implícito, e eu reparo que é o seguinte, só olhando aqui para a minha pesquisa, para os meus anos de pesquisa, há dez anos atrás eu comecei essa pesquisa no campo da história da arte, da filosofia da arte e não é fácil, não é fácil porque você precisa alinhar uma série de elementos para você fazer uma leitura completa, digamos, ou mais completa, mais profunda da arte. Você precisa entender às vezes o tempo, a linha do tempo, a concepção dos artistas, dos estilos, o contexto político, o contexto histórico, o contexto cultural, nossa, a biografia do artista, né, então assim, nossa, isso dá um trabalho desgraçado e é lógico que a mesma coisa deve acontecer com diversos assuntos, principalmente com a política hoje em dia, que é muito mais fácil você pegar de segunda mão alguma conclusão de tudo isso dele, senão você vai fazer uma pesquisa diária ali, muito profunda, você não vai ter tempo para o resto. A verdade é essa. Agora, é lógico, por quê? Porque a gente pensa que o conhecimento a gente adquire fácil e rápido. Eu costumo dizer que quando a gente assiste, por exemplo, a vida de um gênio, superação de um herói, num filme que dura duas horas, dá a impressão que tudo isso daí é rápido, fácil, isso daí a gente comentou no podcast passado, né? porque na verdade não é assim que acontece, né? A película só tem duas horas para contar a sua história, mas você tem que entender que por mais que ele não mostre ela seis anos depois, por mais que ele não mostre tudo isso daí, você tem que imaginar que o processo é difícil, é penoso e dá trabalho. E é diário, né? Você não pode fazer uma vez por semana e depois para, que nem dieta, né? Que o garoto fala. Então, assim, é uma coisa que precisa ser extremamente rotineira, né? E aquilo que eu falo, são 30 minutos já não é necessário por dia, né? É um tempo mínimo, você não precisa de excesso, né? O que são 30 minutos muitas vezes para você pesquisar alguma coisa. Mas aí logo, o que você vai ter? Você vai ter conclusões mais aprofundadas daquilo que você observa. E aquilo que o Etienne Jusson também comenta, tudo isso do Etienne Jusson que eu falo, é do Introduções às Artes do Belo. Em que ele fala o seguinte, que ele chama de fariseus aquelas pessoas que não têm uma sensibilidade apurada para conseguir, muitas vezes, reconhecer a entrelinha de uma obra ou não se sensibiliza pela arte, pela objetividade e muitas vezes pela utilidade da obra de arte. Porque ela tem utilidade. Como o Boés comentou ali, platônico que ele era, aquele começo da patrística, aquela situação, o auge, na verdade, que ele está na patrística, aquele período da Idade Média depende muito de um neoplatonismo, onde não se tinha ainda acesso aos livros, por exemplo, de Aristóteles, que tanto comentava sobre o equilíbrio. É lógico que é evidente que Platão, em Platão, em Sócrates, tem isso daí, o equilíbrio, mas tem muito mais uma chibatada, tem muito mais um tapa na mesa para ordenar paixões, para ordenar uma sociedade pagã. Só que o que acontece é que existe um momento em que você não pode mais dispensar a arte como se ela fosse ilusória, como se ela não fosse benéfica. existe uma questão que, sim, ela ajuda. Os próprios medievais, depois, eles começam a reconhecer de que por que a iconografia é importante, por exemplo, na Igreja Católica, para ensinar, por exemplo, quem não sabia ler, a poder entender as passagens da Bíblia. Então, a imagem, ela é propedeutica, ela é pedagógica, sim. E toda manifestação artística pode ser. Só que, como o Mário Ferreira falou, a estética é um valor, ela está no campo do axioma, então ela pode ser boa, pode ser usada para o mal, é um instrumento. Então, ela é usada para o mal, ela pode ser usada para o bem. Então, você pode pecar no excesso, muitas vezes, numa obra de arte, assim como você pode, às vezes, surpreender, sendo, digamos assim, sensato o suficiente. E essa sensatez é interessante também porque o artista muitas vezes se encontra pelo meio termo da sua técnica, e não apenas da técnica, mas da técnica, da sua carreira artística, ou seja, quando ele consegue um grande número, uma linha de trabalho, e aí que você reconhece a autenticidade do artista, é um curto-circuito. Então, os gênios, eles são uma linha tênue entre ser um gênio e ser um desconhecido total. É quando ele consegue esse meio termo, esse equilíbrio, é que ele é reconhecido pela posteridade. Diogo, a ideologia destrói a arte, não é isso? Eu vejo a minha cidade ficando mais feia com pinturas estranhas em muros, em muros, em muros e prédios. Olha só, uma coisa que é curiosa, na minha opinião, quem é que faz arte hoje em dia? Quem é que faz, bota a mão na massa, e não simplesmente fica elucidando, criando muita teoria em cima de coisas que não foram feitas? Porque isso acontece muito com o artista que é estéreo demais, e aí a crítica de arte faz o artista de tanto falar sobre o que tem, que na verdade não existe. Isso é muito comum. Mas, hoje, quem bota a mão na massa muito mais, digamos que, onde a gente consegue ver mais, ver um aspecto artístico, muitas vezes, é através do cinema, muitas vezes. O cinema talvez seja a maneira de manifestação artística que mais consegue ainda manter, ainda que sendo totalmente bombardeado por ideias protestistas, mas ele consegue ainda manter algo da tradição, algo da finalidade boa da obra de arte. Mas, eu acho que quem consegue demonstrar a sua autenticidade, a sua originalidade, é através, muitas vezes, dos grafites. Agora, é óbvio, uma coisa é um lugar para o grafite. Sempre o grafite, o grafite que eu estou falando dos grandes grafiteiros, esses artistas de rua que são consagrados. Eu não estou falando de pichações, que é muito diferente, que realmente elas são imundas, elas só vão bagunçar a cidade. Mas, esses artistas, eles conseguem, muitas vezes, quando há o lugar correto para eles, e, às vezes, esse lugar correto, às vezes, ele é inesperado, ele é interessante, eles demonstram uma arte muito curiosa, uma arte que, muitas vezes, é mais criativa do que o que acontece na Bienal, por exemplo, você não tem nada de criatividade, para falar pouco. Agora, o que acontece, infelizmente, é que, no lugar de ter uma conservação do patrimônio das cidades, ou seja, você tem uma igreja, uma catedral, um palácio, às vezes, uma biblioteca, não sei como, aqui em São Paulo, em vez de, dos caras, isso acontece muito, em vez de ter uma iniciativa de restauro, eles colocam uma pichação em cima, um grafite, digamos assim. Mesmo por mais que seja o grafite, você está demonstrando claramente que você está querendo substituir uma coisa pela outra, e ali, eu acho que faltou o bom senso, ali falta muito do bom senso. Então, assim, isso daí é uma coisa que o próprio Roger Scruton comenta no livro A Beleza, ele fala que você vê pela cidade, pela nossa cidade que nós vivemos, que falta a beleza, falta justamente a preocupação pela fruição de quem está passando, ou seja, tudo criado hoje em dia, todas as construções, as novas construções, elas pensam na mera utilidade, naquela utilidade mínima, trabalhando sempre com o mínimo. Então, todos os apartamentos são retos, são brancos, são caixas, então, você não tem, você quebra muito daquilo que tinha, as próprias casas antigas, então, você fazendo uma análise dessa, você já começa a perceber como que era a preocupação pelo estético, antigamente, por mais que desse trabalho, porque dava muito trabalho para você fazer aquilo, ainda mais antigamente, hoje em dia, que é mais fácil, você tem tudo entregue e tudo branco, são caixas brancas. Muitas vezes, uma biblioteca que poderia ser, poderia trazer um aspecto, um ar estético, um pouco melhor, ele é sempre branco, ele é todo encaixotado, né? E esse trabalho do mínimo, né? Às vezes, o que eles chamam de beleza é aquilo que o Oscar Niemeyer faz, né? Ah, não é quadrado? Você quer? Então, vamos dar uma voltinha. Pronto, acabou. É bem assim. É isso que a gente tem. Aí eu teria... Pois é. Aí eu teria uma última questão, né? Que você reforçou, né? Numa parte lá do teu artigo, a questão da valorização do mestre, né? E aí eu te colocaria a seguinte questão, né? A grande virtude do homem está na humildade de aprender com o seu mestre, reconhecendo de onde veio o seu ensinamento aprendido. é disso que você se refere no seu texto? É, existe uma coisa que o Lewis, o escritor das Crônicas de Narnia, ele fala o seguinte, uma coisa fundamental, né? que o que separa mesmo a mentalidade moderna da mentalidade medieval. que há um modelo, há um modelo, há um modelo de uma forma de verificar a realidade que é muito difícil entre os dois, porque, enquanto o homem medieval, o homem antigo, tinha uma preocupação de toda a obra, seja filosófica, seja artística, de escrever ou então produzir, seja lá. Dando continuidade a trabalhos passados, ou seja, o cara para ser um filósofo, ele precisava no nível conhecer o que tinha antes dele, que seria óbvio, aparentemente, mas a gente consegue ver, por exemplo, esse problema na filosofia moderna, quando, sei lá, várias correntes, né? Para não citar aqui, principalmente no iluminismo, para não citar, grande parte do iluminismo, eles desconhecem, por total, o auge da filosofia, o que a filosofia conseguiu conquistar na Idade Média, né? Com o São Tomás de Aquino, com o próprio Boécio, com o Santo Augustino, então, só aí você percebe que aquela construção, né? É meio que assim, você sente uma construção muito difícil do conhecimento, e o homem é uma peça, né? Ou seja, não importa a fase, a época que ele esteja, ele não se sente melhor do que o Santo Antigo passado, porque ele está mais avançado no tempo. Ele, na verdade, faz um trabalho de continuidade desse trabalho, então ele, por isso que a digressão, a recorrência, se você citar novamente, várias vezes, aqueles outros mestres, fazia parte de todas as obras, praticamente, que você lê aí dos antigos. Era bonito e era muito mais original você atualizar a informação, você atualizar, seja a obra ou os dados que você estava verificando. E você, não menos, iria ser reconhecido como um artista, como um filósofo original. Não seria por causa disso, não seria porque você estava humildemente recorrendo aos seus mestres para colocar aqui em pauta um assunto. Você estava atualizando algo que estava em potencial. Agora, o que ocorre com o homem moderno é essa necessidade do artista original, a novidade. A novidade pela novidade. E assim vai, isso aí vai havendo um vício, né? Então, ele não quer ser o mesmo, ele não quer fazer a mesma coisa que os outros fizeram. Ele tem essa ânsia, isso acontece muito com os artistas jovens, né? Ele se vê, isso aí também é um problema também para aprender o desenho. Por quê? A nossa sociedade, ela fala muito sobre isso, né? A novidade, você precisa da novidade. E aí o que acontece? Quando o cara se vê aprendendo a desenhar, por exemplo, aprendendo o ofício, a música, ele só se vê tocando a música dos outros. Ele só se vê desenhando o desenho dos outros ou imitando as outras coisas. Ele não consegue se sentir artista, né? Ele fica extremamente ansioso e perturbado para aquela situação. Então, quando que eu vou ser original? Mas só que, às vezes, você tem um ano de prática. Um ano de prática, às vezes, é muito pouco mesmo. É lógico, eu estou dando uma média, né? Tem pessoas que conseguem muito fácil tudo isso, né? Tem uma grande facilidade. O closet, né? Que já começa com o fundo, mas... Quer dizer, a grande parte dos velhos mortais não é assim que ocorre. A gente precisa ter esse tempo, né? De aprendizado, a gente precisa ter esse tempo para conhecer as referências antigas, né? As referências, às vezes, imediatas. Tanto que os artistas importantes, a gente tem no século XX, por exemplo. Você pode usar... O Mário Ferreira falava, você pode obter positividades de muitos artistas. Seja o do Picasso, por exemplo, de Modigiani. Ou até, inclusive, dos antigos. Mas, inclusive, dos grandes métodos. Agora, tudo é uma questão de você conhecer. De você ter essa paciência de aprender. Então, essa separação que os faz, ela é muito importante para a gente entender esses problemas de hoje. E, inclusive, até endossando aquilo que você falou sobre a emergência de ter uma coisa pronta, ter o que falar, sem mesmo você ter o mínimo ali de tempo para ter realmente consumido e assimilado. Tudo é que você engole diariamente, né? É muita informação. E foi importante. Bom, eu acho que uma das conclusões possíveis é que está faltando arte para esse pessoal, né? Para parar de ser apenas uma sopa, né? Um sal misturado na sopa e passar a ser uma pessoa com uma identidade própria, uma opinião própria, né? Mas, eu acho que seria isso. E você falou também do mestre. Eu acho que também a questão da tradição, né? Que o pessoal acha que pode abrir mão de uma tradição e começar como se fosse do zero, né? Isso daí, eu não sei até que ponto, né? Mas, eu falava há pouco tempo atrás aí nas redes sociais, em lives, em podcasts. Eu sempre falei bem, por exemplo, das obras dos filmes da Disney, dos filmes das animações, né? Que elas, por mais que tenham elementos ali de meio... É que, às vezes, nos perturbam nos filmes, né? Que a gente não gostaria necessariamente de passar para as crianças. Mas, eles ainda davam conta de uma mensagem importante, né? Agora, não mais. Eu até acredito que, daqui para frente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente assiste, seja Disney, seja o que for, né? E muito mais do que a gente... E escolher bem o que a gente vai passar para as nossas crianças. Mas, por que eu falo isso? Porque, por exemplo, eu teve um filme... Não sei se é... Eu fui bobo, assim... Sabe? Super entretenimento. Mas, ele tem um negócio que eu fico curioso com isso, com essas informações. Eu acho que é chamado de... Tá chovendo o Burger 2. Olha aí. Uma animação, não sei se é da DreamWorks. Eu não lembro muito bem aqui. Só sei que o Guilherme estava assistindo. E tinha uma coisa curiosa. Um cara, que era, na verdade, um vilão. Estava enganando o personagem principal ali. O protagonista. E que ele fala assim... E ele é um cientista, né? Esse personagem bom, ele é um cientista que vende esse rótulo da ciência que lá pode resolver tudo. E que jovem, ele chama, ele vai provocando esses jovens, jovens cientistas, interessados, nerds, né? Um molecado que eu vou estudar, pra trabalhar pra ele. E justamente ele vai usando a inteligência dessas molecadas pra produzir coisas, né? Que, na verdade, é tudo do interesse dele. E ele tem, inclusive, um interesse muito nefasto por trás, né? E ele... Qual que é o slogan dele, né? Ele fala assim... Você pode mudar o mundo. Ele fica falando disso, sabe? Lá ficava na... Quando eu vi isso aí, eu estava na empresa dele e eu se ouvia aqui o áudio todo, né? Você pode... Suas inovações podem mudar o mundo. Nossa, isso daí resume o que a mídia, do que as grandes big techs, tudo, né? Todos querem trabalhar com isso, né? Querem focar na sua vida de que você tem, de que você tem um poder de super-herói, né? E que também... Você falou isso daí. Desculpa, pode falar. É o que você falou, eu queria só... Eu não queria perder o gancho, né? Do que você falou. Isso remete muito ao George Orwell. E foi o que eu mais senti nesses últimos dois anos, que eu ia no supermercado e o supermercado falando ali que estava cuidando da minha saúde, né? Então, eu me senti um idiota, né? Dentro da distopia do George Orwell. E é bem nessa linha que você estava falando aí. E de que a ciência vai salvar e aí põe uma pessoa para fazer uma lavagem cerebral, repetindo aquela coisa até a pessoa parar de pensar e aceitar aquilo. De forma passiva. E olha só o caráter propedeutico, pedagógico, né? Da arte. E porque hoje, quem leu George Orwell, se flexiona. Desculpa te interromper, porque aí cai exatamente naquilo que você falou. Que é a alma de ver aquilo que não está explícito. Porque pela cultura e pelo que você vai adquirindo, você vai conseguindo correlações, né? Isso, exatamente. Benedetto Crouch, é um italiano, é um filósofo do século XX, ele faz uma análise robusta sobre estética e ele fala sobre o conhecimento intuitivo e o conhecimento intelectivo. E ele fala que o conhecimento intelectivo, não precisa dizer, mas é aquele mais exato, né? Aquilo que a gente estava falando sobre o educação. Agora, existe um conhecimento, uma inteligência intuitiva, que seria a inteligência que consegue perceber isso que você está dizendo. É uma inteligência da sensibilidade. Agora, é separável uma coisa da outra? Não é. O que ele diz é que existe uma impossível anterioridade da inteligência intuitiva em cima da inteligência intelectiva. Ou seja, o homem só conhece porque ele tem um impulso. Olha isso. Então, é bem por aí. Se a gente consegue apurar, se a gente consegue melhorar, se a gente consegue refinar esse impulso, as pessoas têm impulsos para coisas melhores. Agora, se você deteriora esse impulso do conhecimento, a pessoa vai ter não apenas uma vontade de conhecer, mas ela vai ter um desinteresse total. E o desinteresse está aí, muitas vezes, mesmo nesses aforismas, né? A verdade é relativa e não existe como atingi-la. Aqui a Patrícia até comentou. No clube em Caldas Novas, no rádio interno, de cinco em cinco minutos, eles falam, ajude-os a cuidar de você. Nos aviões e aeroportos, todo mundo agora quer cuidar de nós. Pagar nossas contas, ninguém quer. É, então... Seria aquela questão, né? Você falar assim... Veja como as pessoas pararam de raciocinar, né? Se você perguntar, você acredita em políticos? 100% vão dizer que não. Aí você fala assim, você acredita que eles possam salvar a sua vida ou cuidar da sua saúde? Aí eles vão dizer que sim, quer dizer, é uma coisa totalmente contra sempre. É por aí que estamos, né? E eu acho que essas leituras, elas são fundamentais. Se você vê o artil, que tem... O que acontece? A literatura demonstra personalidade. Através do porquinho ali, da Revolução dos Peixos, do garganta, através desses personagens, do Napoleão, né? Você começa a perceber e reconhecer pessoas da sua vida real. Então, porque a Revolução dos Peixos é uma fábula. Ela é uma fábula. É engraçado que... É impressionante. O George Warwick, ele tinha um conhecimento psicológico, assim, chega assim impressionante, porque ele vai relatando cada animal com suas características e que você pode colocar aquelas características para uma série de pessoas, né? Ele fala ali no começo da Revolução dos Peixos, ele menciona que o cavalo chega e tal, e você vê que o cavalo é aquele estereótipo, né? Do Homer Simpson, né? Aquele estereótipo do homem médio, né? É aquele cara que está querendo fazer o mínimo do mínimo, né? E ele fica super feliz e se sente, às vezes, em vantagem, né? E muitas vezes ele está sendo... Na verdade, ele está sendo passado a perna grandão, né? E o cavalo... E é engraçado isso é por isso nos animais, né? Porque você... Você percebe que é realmente algo da alma animal que fala mais alto. O que é a alma animal? Aquela separação aristotélica, né? Aliás, é socrática, né? É separação da alma, né? Você tem o animal, o vegetal, o animal e o racional, né? Então, toda vez que a gente volta nisso, a gente acaba reconhecendo, infelizmente, a sombra. Aí sim, você reconhece a sombra. Agora, é uma fábula essencial, né? Porque ali, ela demonstra... Ela dá um alerta. É um alerta necessário.